Já quase há alguns dias que ela morreu e agora vai ficar pisada, tá bem? Olha, irmão, fala alguma coisa, Bíblia, sobre por que você derrubou para ficar. Agora você está consciente, né, na área do batismo, né? Olha, já está clara, né, consciente que é o batismo, tá certo? Já no ministério para a área do batismo e nós vamos batizar Bia, Bia mora perto de casa, e aí nós vamos batizar Bia em nome do Pai, do Filho e do Espírito, tá bem? Bom, pela autoridade que a palavra de Deus nos confede, a igreja nos confede, nós vamos batizar Bia agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos batizar Bia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aplausos 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 Obrigada.